Chama que chama que chama rapaziada, sejam todos muitíssimo bem vindos Rapaziada, hoje eu já vou começar tentando ganhar a luva A luva pra combinar com a nossa faca Emerus Mais um gole pra começar a chama Bora! Estamos aqui no CS Fail E mano, vocês podem ver que eu não tenho nada de saldo, correto? Não tenho nada, zero O que eu vou fazer? Depositar Qual código eu vou utilizar? Referral Code Saulo, S-A-U-L-L-O Secret Code, Saulo também S-A-U-L-L-O Com isso e com o nome Fail no meu nome na Steam E o 5% do Referral Code, eu tenho 56% de bônus Mano, o mais importante é o Secret Code Saulo e o Referral Code Saulo, velho Porque só com ele você já ganha 45% de bônus, que é muita coisa Vou depositar 3 mil fucking reais Se eu depositasse 2 mil reais, eu ganharia 200 dólares 3 mil? 200 dólares? Temos um limite Acabei de chegar à conclusão de que temos um limite no bônus, ok? Então temos um limite de 200 dólares de bônus Então não adianta nada se depositar 10 mil reais O seu bônus tem um teto de 200 Então se é 56%, 200, então o máximo que dá pra eu depositar 1.700 eu já ganho o bônus máximo, velho Então ao invés de 3 mil reais, eu vou depositar 1.600 reais Acho que é mais válido Aí estão falando, Saulão, deposita várias vezes Tá certo, porém temos um limite Duas vezes por dia É o máximo que dá pra usar o Secret Code Saulo O Referral Code Saulo você pode usar quantas vezes você quiser no dia Agora o Secret Code Saulo funciona em apenas 2 depósitos por dia Ó, guys, depositei, paguei o QR Code e já caiu, ó Rapidíssimo E entrou aqui os nossos 190 dólares Mas eu vou jogar aqui Nós temos que deixar até 3.5x Então toma, gente Guys, acabou, acabou E o Profit na tela Acabou, 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 acabou O que é isso? Acabou, papito Eu fiz 665 dólares Esse é o CSP, meu irmão 1.500 reais já virou 1.000 dólares Que dá mais ou menos 5.000 reais Aqui, ó, a Turtle Justamente a que eu quero Ela custa 440 e pouco, velho Além da Turtle, eu ainda vou ter mais 520 dólares aqui no site Que dá pra gente ou brincar com esses 520 dólares Ou pegar outra skin, velho Eu depositei 340 A luva que eu acabei de pegar é 480 De qualquer forma, eu tô no lucro Vou entrar aqui, ó, com 20 dólares no jackpot Pra quê? Pra rapelar os gringos, irmão É luva de pedreiro, receba, ok? Tirar 10% Ganhei os 19 que eu depositei aqui mesmo Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar no 5x E vou jogar no 20x Aqui a roletinha padrão A gente jogou no 5x e no 20x Não veio nenhum dos dois Veio 2x e eu me ferrei Vou pegar mais skins de 20 dólares, mano Eu nunca acertei o 20x Na minha... Na minha vida, né? Comecei a usar o site faz o quê? Uma semana Uma semana, né? Nossa, postei errado Limbada... Opa! Mano, eu quero esse 20x, irmão Eu quero esse 20x Eu já tô no Profit pra caralho, velho Veio de graça essa luvinha aqui Tá maluco? É a luvinha que vai combinar lindamente com a nossa Emerald 60 doll no 5x é coragem Ai... Eu nem vi que era 60, velho Pra mim eu tava apostando 20 Tá, guys, eu acho que a gente tá apostando de uma forma meio equivocada Ok, ok Houve um equívico Foi um equívico Houve um equívico aí A gente podia... Tá melhor na situação, tá? Nunca apostem... Tomando uma Haja coração E fudeu Tá, ó, guys O que a gente fez aqui? A gente fez 300 virar 480, correto? O que eu vou fazer? Eu vou depositar mais 1600, né? Usando novamente o cupom SAULO O Secret Code SAULO O Referral Code SAULO É a porra toda SAULO Mesmo esquema Por Pix Aí depositei aqui, ó Já chegou Tô falando muito rápido o Pix, velho O que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui de novo O bônus, hein? A gente aposta Pra perder, entendeu? Perde o bônus Tamo tranquilão aí, ó Perdi Nossa Eu tentei fazer uma zica reversa Mas eu levei um tiro na cara Entrei Ó Meti o pé Meti o pé Meti o pé Eu podia ter deixado até 4? Podia Mas meti o pé Quem tem cu tem medo, porra É impressionante o quanto o medo está ligado ao cu Sim, sim Normalmente quando você tem medo Você tranca Você dá aquela Opa Assim Uh Já levou susto? Quando você leva o susto, você faz Uh Entendeu? Tá ligado diretamente ao E ganhei 100 dólares Mano, eu vou jogar 50 doll no jackpot Eu duvido eu perder Quem quiser entrar contra eu, pode entrar, viu? Vem que vem Mas vem tranquilo, tá? Que eu não perco nem fudendo Porra, ninguém vai entrar Eita, porra O maluco entrou com 20 doll Perdeu Receba Eu achei que eu ia me lascar, velho Me lascar E o 20 nunca vem Acertei o 20 Menino do chat acertou o 20 Eu não acertei Agora esse 20 só vem ano que vem, tá? Eu vou vir aqui no crash, olha Corre, corre Toma, ele Vou ficar tranquilinho, ó Ai Faltou coragem pra clicar, velho Sim, obrigado, meu Deus Qualquer hora eu vou morrer, porra Do coração Vem um pacote da Cobblestone aqui, velho Acho que eu vou pegar uma Talon Doppler, ó 713 dólares Aí, mano Pegamos a luvinha Pegamos também a Talon Eu depositei um total de 640 dólares, ok? E retirei 484 mais 713 Retirei 1197 557 dólares de puro lucro Quase 3 mil reais de lucro Agora tá aqui o waiting confirmation É só a gente esperar pegar Tranquilinho Esse daqui é o CS Fail, ok? Utilize o secret code Saulo Na hora do depósito E o referral code Saulo também Para obter um total de 45% de bônus Na hora do seu depósito Tamo junto, meus lindos Na hora do seu depósito